Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do vosso amigo Lajinha, hoje estou aqui no Ginjal, aqui bem ao lado de Casillas, ou seja, o Conselho de Almada, ou seja, Margem Sul de Lisboa, o que vemos aqui atrás é ali na capital e aqui é o Rio Tejo, é muito, muito bonito, daqui a pouquinho já vão ver aqui os barcos a passarem, então agora vamos confirmar aqui o nosso bailarico com mais umas quantas músicas, espero que se divirtam, partilhem muito, isto tudo em Lajinha Oficial, no Youtube, no Facebook e no Instagram, toda a gente ia partilhar, está lá. Olha só, lendoza, mais uma, diga-me lá uma coisa, eu não estou a notar assim nada, é minha, minha cara, não? É que eu estou a ficar gago, estou a ficar gago. O que o permacusador me falou, que a mulher que eleita tão amou, foi, 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 foi embora. E eu tava discutada, ele dizia assim pra sua amada Uma canção que dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, estou de mim E eu pitipu, pitipu, pitipu É uma 1800 que me fezissem um lu Parabéns! Cruceto! O que o carro me falou Que a mulher que ele tá no amor Foi um pouco para ir embora O que ele tá me desculpada Ele dizia assim pra sua mamãe Uma canção Que dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou Estou de mim E só me mijou, me mijou, me mijou E eu que me fumo, que me fumo, que me fumo E me fumo, que me fumo, que me fumo E me fumo durante a noite E me fez de bocô E me fumo, que me fumo, que me fumo E 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 me fumo, que me fumo O Rio tá comigo e falou Da mulher que ele cantou Pococó e foi mora Ele tá nos escutadas Ele vivia assim pra sua amada Uma canção e assim Nossa equipe não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Estou de mim E só me deixou Me deixou, me deixou Me deixou, me deixou Me deixou, me deixou E eu que me fico Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Me deixou, me deixou E eu que te dou Não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Eu sou entregue Ali por baixo, mato Toma, copô, mato, pô Toma, copô Agora tá na minha vara Bavariô Bavariô Um abraço especial para o selo de Lença Filipe. Para a Débora, um beijinho de Débora. Débora que nos vem do feirão. Um dia o carro me repalou. A mulher aquele tanto amou. Fofocou e foi honra. Ele vem cada vez escutada. Ele dizia assim pra sua amada. Uma canção que dizia assim. Olha só o que eu vi. Você que não cagou, não cagou, não cagou. Não cagou, não cagou. Não cagou os dois meninos. Me sonhou e me enjou, 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 e me enjou fora. E eu que pico, que pico, que pico Que pico, que pico, que pico Que pico de uma mente e me vestindo a culpa Pocô, 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 pocô Sua entrega, ele tem mais que o pão Pocô, 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 pocô Pocô, 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 não sei lá Pau, vai, oh É, hey Beijinho, mamuda Apenas essas peles, por favor Beijinhos, linda Você que não cagou, cagou, cagou Nunca gostou de mim E solte, me jove, me jove, me jove A CIDADE NO BRASIL 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 Fui à montanha Falei com Jesus Fiquei na mão Fiquei na luz Fui lá na montanha Fui beijar a cruz Fiquei na coração Falei com Jesus Fiquei na mão 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 Uma estrada no jardim Ai, 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 eu a minha coração Ai, 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 e eu sofreria-se Ai, 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 maluco de carinhoso Ai, 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 eu venho o coração com a dor Ai, 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 no amor eu mexi Ai, 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 ao arima no morreu eu mexi E dói, dói, dói Cori o coração da gente E dói, dói, dói Mas o morreu eu mexi E dói, dói, dói Cori o coração da gente E dói, dói, dói Nossa! Música Machuco viu a mesa Uma está parte a mim Eu confiei o coração E eu sofri assim Balançou de carne e osso Dei com o coração gostando Um amor e um destino O que vai acontecer? Vai acabar me matando O amor é um bichinho E dói, dói, dói Vai no coração da gente E dói, dói, dói Mas a mão é um bichinho E dói, dói, dói Vai no coração da gente E dói, dói, dói Mas a mão é um bichinho E dói, dói, dói Vai no coração da gente E dói, dói, dói Mas vou ler um bichinho e voio, voio, voio Voio o coração da gente, voio, voio, voio Boa! Bom demais, bom demais! Então agora vou aqui tocar uma música do meu novo CD Diz assim, no escurinho do cinema é que é bom! Vão lá! Ah! Então no final não vamos ainda! Sabem porquê? Porque esquecimos do intervalo! Então vá, 5 minutinhos de intervalo, está bem? Já voltamos, já voltamos, até já! 5 minutinhos! As minhas desculpas, as minhas desculpas Até já pessoal, vamos ver rapidinha! Já voltamos! Até já pessoal, não se esqueçam de partilhar o vídeo E deixar o vosso gosto Subscrevam o canal aqui no Youtube Lachinha Oficial Também ativem as notificações Para saberem quando é que eu publico novos vídeos E no Facebook, partilhem com os vossos amigos Deixem então os vossos comentários, por favor E no Instagram também, através das fotos Vamos tirando sempre por aqui e por ali, está bem? Deixem lá, ativem aqui estas 3 redes sociais Onde eu vou sempre partilhando muita coisa E agora temos aqui um barquinho que vai aqui a passar Digam lá que isto não merece que vocês partilhem com os vossos amigos Beijinhos e abraço e até já! Já voltamos!